E aí galera do canal, bora conseguir esse nome do Cone Sul? Então pra começar esse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é Cone Sul. Cone Sul é um conjunto de países que fica no Sul da América. São eles, a Argentina, Chile e Uruguai. E foi dado esse nome porque o Sul da América tem o formato de um cone. E eventualmente fazem parte do Cone Sul, Paraguai e alguns estados do Brasil. Que é o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E a língua usada lá é português e espanhol. O que faz o Cone Sul ser uma das macro-regiões da América Latina é alta expectativa de vida, alto índice de desenvolvimento humano, IDH, alto padrão de vida e participação nos mercados globais. E tem economias emergentes. Entendendo, pessoal? Agora eu vou cumprir o primeiro item. Lá no mapa jovem tá pedindo pra pesquisar um lugar que se possa explorar, acampar em algum dos países que fazem parte do Cone Sul. Então o país aqui que eu escolhi foi o argentino. Eu escolhi dois lugares. Um é o ranking no Rio Mendoza. Você vai nas corredeiras, num bote, acompanhado de um guia especializado. As corredeiras estão no nível 2, que é moderado. E também você pode explorar ao redor das cordilheiras do Del Plata. E o segundo aqui que eu escolhi é o camping, que chama Los Alamos. Fica na cidade de Córdoba, na Argentina. E fica na margem do Rio Santa Rosa. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou colocar o site de onde eu pesquisei esses dois lugares. Pra você procurar saber mais, ficar informado. Galera, agora eu vou fazer o item 2. O item 2 tá pedindo pra eu escolher dois países e citar alguns pontos turísticos. Eu escolhi a Argentina e o Chile. Antes de eu começar o vídeo, pessoal, por favor, deixe um comentário aí embaixo, que eu tô precisando muito. Comenta aí com os amigos aí. Comenta sobre o meu vídeo e... Coloca aí também se você gostou do meu vídeo. Então vamos lá começar. Primeiro, Parque Nacional Los Glaciares. Fica numa região da Patagônia, na Argentina. Instituído pelo governo em 1937 e abriga inúmeros glaciares. Casa Rosada. Em Buenos Aires, é a sede da Presidência da República. Da República Argentina, localizada em frente à Praça de Maio. E abriga também um museu sobre os presidentes do país. La Boca. Bairro com diversas atrações, perto do Rio Chuelo. No Caminito, é um dos pontos mais conhecidos no bairro, nos dias de jogos e muito agitada. La Bombonera é a casa do Boca Júnior, que é o time... E Boca Júnior é o time da Argentina. Deixa eu achar aqui. Perdi. Parque Nacional do Iguazú, criado em 1934, para conservar as cataratas do Iguazú. É a biodiversidade que as rodeia. Faz fronteira com a foz do Iguazú do Brasil, quer dizer, aqui no Brasil. E Rota Nacional 40, é uma rodovia argentina que percorre o país de Sul a Norte, de Santa Cruz, até a divisa com Bolívia e corre paralela à Cordilheira dos Andes. Então, aqui agora eu vou falar os outros cinco pontos turísticos do Chile. Então, vamos lá começar, né? Deserto da Atacama. Localizado no norte do Chile, até a fronteira com o Peru. Com cerca de mil quilômetros de extensão, é o deserto mais alto do mundo. É o deserto mais alto do mundo. Deixa eu perder aqui de novo. A rua Tongarique, na ilha de Páscoa, possui um gigante de pedra, chamado Moai. Foram derrubados durante as guerras civis. Daí a ilha por um... E foi destruído também por causa de um tsunami. Os 15 Moais estão sendo restaurados. O Moai mais pesado da ilha pesa 86 toneladas. Pessoal, também uma curiosidade aqui. A ilha de Páscoa, eu não sabia que ficava aqui na América. Para mim, ficava em outro continente. Deixa eu voltar aqui. Plaza de Armas. É a principal praça de Santiago, na capital do Chile. Fundado juntamente com o resto da capital em 1541. Palácio de Lá Moneda. Sede da Presidência da República. Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria do Governo. E o último aqui é a La Parva, cidade e estância de esqui, localizado a cerca de 50 quilômetros, a nordeste da capital, Chilema, de Santiago. Casa de Lá Moneda. Casa de Lá Moneda. Pessoal, eu ainda não tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil. Mas eu espero muito um dia eu conseguir viajar para um desses lugares. Porque pela minha pesquisa, esses lugares aqui são muito bacanas. Sempre alerta. Deixa os comentários aí também. Música 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 Tchau.